E.L. Fortili, enfermeira do setor de imunização da Secretaria de Saúde. Bom dia, seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada. Dani, mais um plantão aí pra gente tentar colocar em dia a carteirinha de vacinação. Começa explicando pra gente a vacina da gripe. Quem pode tomar nesse momento? A vacina da gripe, ela foi liberada a toda a população. A partir dos seis meses de idade, todos podem tomar, né? Lembrando que ainda nós continuamos nosso foco nos grupos prioritários, que são as crianças de seis meses até quatro anos de idade, as gestantes em qualquer faixa etária, em qualquer idade gestacional, a mulher que acabou de ter o bebê, que é a puérpera, pessoas acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, com deficiências, policiais, bombeiro, este público é o nosso foco, né? O principal. Tirando deles, toda a população pode se vacinar. Foi aberta toda a população. Dani, e quando que tá a cobertura vacinal da gripe nesse momento, né? No município. A meta está sendo atingida? Está muito devagar, infelizmente, né? No total, nós estamos com 36%, a meta é de 90%. Então, aí nós temos muito que caminhar ainda, né? Lembrando que nós temos o trabalhador da saúde também como grupo prioritário. Então, todas as pessoas que trabalham em qualquer estabelecimento de saúde, pode se vacinar contra a gripe. Dani, vamos falar agora de COVID, também vai estar disponível. Quais doses vão estar disponíveis? O pessoal pode tomar a primeira, a segunda, a terceira. Quais vão estar disponíveis nesse plantão amanhã? Bom, nós temos aí a bivalente, que é uma dose de reforço, né? Ela está indicada para pessoas com 18 anos ou mais. Então, para todas as pessoas com 18 anos ou mais, já podem tomar o reforço da bivalente, desde que ela tenha pelo menos duas doses da vacina do COVID, daquelas primeiras vacinas do COVID que nós tomamos. Ah, se tem duas doses, tem um, dois ou três reforços, pode tomar a bivalente também. O importante, o indicado, né? Que tenha que ter pelo menos um intervalo de quatro meses da última dose para tomar a bivalente. Ela é uma vacina que ela está indicada a partir de 12 anos. Mas, neste momento, estamos vacinando as pessoas com 18 anos ou mais. Todas as pessoas, não são mais somente os grupos prioritários. Então, está disponível em todos os nados de saúde, a pessoa pode procurar para se vacinar. Levar a carteirinha ou documento pessoal, principalmente CPF, para se vacinar. E como que está essa procura da vacina da COVID? As pessoas estão buscando reforço, Dani? Está um pouco mais devagar. Não está aquela loucura, né? Aquela procura intensa, como foi no começo. Agora, deu uma acalmada. Mas, a gente, nós pedimos, né? A população para não baixar a guarda, né? Porque controlou a pandemia, graças a Deus, aí a vacinação, né? Mas, se baixarmos o risco de aparecer uma nova variante, né? Pode acontecer e causar aí uma nova onda do COVID. Então, a vacina é para isso. É para manter as pessoas protegidas. Onde o vírus, ele não acha oportunidade aí de causar problema, causar doença. A gente está conversando ao vivo com a Daniele Fortilha, enfermeira do setor de imunização da Secretaria de Saúde de Votoporanga, falando sobre o plantão de vacinação nesse fim de semana, nesse sábado, aqui no município. Dani, uma dúvida que muita gente tem. Posso tomar a vacina da COVID e da influenza junto? Preciso tomar as duas? Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, vou tomar só da COVID, não vou tomar mais da gripe, não. Como que funciona isso? Pode tomar as duas juntas. No começo da campanha do COVID, né? Como foi uma vacina nova, então, pedi aí um intervalo de 15 dias. Agora, por recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, foram milhões de doses aplicadas, né? Então, já deu pra ter um estudo que não precisa mais de intervalo. Então, desde a criança, de seis meses pra cima, pode tomar qualquer vacina do calendário. A da gripe, a uma vacina de rotina, por exemplo, uma febre amarela, pode tomar junto com o COVID, seja criança, seja o adulto. A pessoa pode se vacinar tranquilamente. E tem que tomar as duas. Não adianta tomar de COVID, esquecer da gripe ou tomar da gripe e não tomar de COVID? Isso, tem que tomar as duas, porque a bivalente, ela protege contra o vírus original do COVID que causou a pandemia e também contra a última variante, a Ômicron, que causou aquela alta transmissibilidade. Então, essa é a diferença. Então, é importante que as pessoas se vacinem, porque nas primeiras vacinas do COVID, que chamamos elas de monovalente, não tem a proteção dessa última variante, da Ômicron, que causou aquela alta transmissibilidade. Então, é importante, é uma dose de reforço, a pessoa tomou esse reforço, considera seu esquema encerrado, conforme a orientação do Ministério, até novas orientações que recebermos, né? Então, procure se vacinar, tomar o reforço pra gente manter aí a pandemia controlada. As crianças agora, de 5 a 11 anos, estão tomando a dose de reforço. Você já tem as duas doses, a segunda dose já fez quatro meses ou mais, a mãe pode levar pra tomar o reforço do COVID. Crianças de 3 a 4 anos, que tomou as duas doses, a mãe pode levar pra tomar a terceira dose, que é o reforço, tendo um intervalo de 4 meses. Crianças que tomam, por exemplo, a Coronavac, né? Crianças de 6 meses a 12 anos, também estamos fazendo a vacina do COVID, que é a Pfizer Baby, temos disponível. Então, pode se vacinar. Não foi vacina que deu reações, porque não recebemos notificações, que deu reações graves em criança. São vacinas seguras, os pais podem levar pra se vacinar. Pode tomar a gripe e o COVID junto, não tem problema. Dani, e durante o plantão, além dessas duas vacinas, também estarão disponíveis outras? Sim, temos a Pfizer adulto, né? Pra pessoas que precisam da segunda dose, ou pessoas, adolescentes de 12 a 17 anos, que ainda precisam da primeira, da segunda, ou da dose de reforço, né? Que ainda não está fazendo a bivalente, mas acima de 18 anos, pessoas que nunca tomou, ou precisam da segunda dose, temos a Pfizer adulto. Deixa pra gente, então, horário de atendimento, todas as unidades de saúde abertas nesse sábado, e o que precisa levar de documentos. Então, neste próximo sábado, dia 27, todas as unidades de saúde do Otoconanga vão estar abertas, às 8 da manhã, às 4 da tarde, pra realizar a vacinação do COVID, da influenza, e também vacinas de rotina. Levar carteira de vacina e documentos pessoais, principalmente CPF. Os pais também aproveitarem pra atualizar a caderneta de vacinação de rotina de seus filhos, né? Que muitas doenças dessas vacinas de rotina têm aparecido, sarampo, febre amarela, que teve mais um caso humano em São João da Boa Vista, né? Então, os pais procurem atualizar a carteirinha de seus filhos, adultos atualizar a carteirinha, que a febre amarela também é uma doença grave, né? De alta letalidade, então, a única proteção é a vacina. Aproveite, então, tira o sabadão aí pra colocar a sua carteirinha de vacinação em dia com a sua família também. Dani, deixa eu ver aqui, que acho que a gente tem uma participação, uma pergunta da Fernanda. Quem tá nesse tempo seco, muita gente tá com a rinite atacada, algum probleminha respiratório, pode mesmo assim tomar a vacina? Qual que é a orientação? Se são sintomas leves, pode tomar, não tem contraindicação. Mas se a pessoa está tendo febre, se são sintomas mais moderados, a gente recomenda a pessoa esperar melhorar, pra não confundir ali. Ah, os sintomas do probleminha que eu tava foi da vacina. Então, é bom que esperar melhorar. Se é uma coisinha leve, sem febre... Isso, pode tomar. Perfeito, então, muito bom. E além da campanha de vacinação, as unidades também vão realizar nesse sábado uma campanha sobre o câncer de boca. Dentistas da rede municipal vão fazer avaliação, visitando, identificando grupos populacionais de maior relevância pro câncer de boca. Então, a orientação aí é você aproveitar esse sábado pra buscar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Leva sua carteirinha, leva seus documentos pessoais pra cuidar da sua saúde. Dani, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigada. Fica aí o puxão de orelha pra toda a população. A pandemia acabou, mas a Covid não. A gente tem que se vacinar, tem que manter a atenção pra gente não ser vítima dessa doença. Obrigada, Dani, mais uma vez. Obrigada.